Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao DR Com Mano Me Guins. E hoje a gente vai falar de uma cidadezinha muito interessante para fazer mais uma entrada na nossa playlist de Little Cities. São aquelas cidadezinhas aconchegantes com alguma característica única dentro do nosso país. A característica que eu vou falar dessa cidade hoje é sobre frio. Qual é a cidade, afinal, mais fria do Brasil? Eu sei que você tem essa curiosidade, eu tenho também. Então fica aqui que daqui a pouquinho você vai saber qual é a cidade mais fria do Brasil e onde ela fica. Só um pouquinho, gente! Bem, se você procurar no Google qual é a cidade mais fria do Brasil, algumas opções vão aparecer. E aí você tem que ir um pouquinho mais a fundo, constatar dados. E dentre as principais você pode encontrar Urubici, Bom Jardim da Serra, São Joaquim, Urupema. Todas no estado de Santa Catarina. E todas elas realmente são cidades bem frias. Cidades que registram temperaturas negativas no período do inverno. Mas afinal, qual delas a gente pode dizer que é a mais fria? E eu já estou adiantando que a mais fria está entre elas. Está no estado de Santa Catarina. Sem muitas surpresas, que a gente sabe que é um estado realmente muito frio. Então, diante dos dados apresentados, das médias de temperaturas e da constância, eu cheguei à conclusão, com certeza, para falar para vocês que a cidade mais fria do Brasil, baseada em todos esses dados, especificamente na constância de temperaturas mais baixas, é a cidade de Urupema. Então, galera de Urupema, que eu não sei dizer exatamente como são chamados. E eu não quero errar, mas dando uma esticadinha no Google, eu vi que é Urupemense. É isso, né? Se estiver errado, comenta aqui nos comentários. Mas eu creio que vocês são os Urupemenses. Então, para você que não é de Urupema como eu, eu vou falar um pouquinho dessa cidade que fica na Serra Catarinense. É uma cidadezinha mesmo, bem pequenininha, com um pouco mais de 2.500 habitantes. Pensa, gente, é uma cidade little mesmo, muito fofa. E eles, por si, já reivindicam esse título de cidade mais fria do Brasil. Como eu disse, compete com outras cidades também catarinenses, mas, ao longo dos anos, eles realmente se garantem como a cidade mais fria do nosso país. E não é para menos, porque se a gente for dar um Google, vocês vão achar essas temperaturas aqui, ó. Pois é, não é todo mundo que conseguiria morar numa cidade assim. Eu moro em Curitiba, e Curitiba já faz, eventualmente, umas temperaturas negativas, mas não essas belezinhas que a gente acabou vendo aí. E todos os anos, a cidade de Urupema já tem a garantia de uma pequena nevasca, às vezes não tão pequena assim, um pouco mais intensa. E isso fez com que a cidade se tornasse um atrativo turístico para o Brasil. Porque, de fato, nosso país, por ser um país predominantemente tropical, a gente não tem tanto um clima de frio, de neve, dessa coisa assim mais aconchugante de agasalho. Aqui para o sul, a gente já tem mais. Mas, ainda assim, essas cidades da Serra Catarinense chamam a atenção pela intensidade se comparar com outras regiões brasileiras. Então, o turismo da região se tornou frequente, especialmente entre os meses de junho, julho e um pouquinho de agosto, que é quase que garantido dos turistas receberem uns floquinhos de neve. É só questão de paciência, porque é muito difícil não acontecer. Todos os anos, especialmente nessa época, pelo menos um dia, você vai sentir a nevinha caindo em você. E aí, é aquela emoção só, né? Dentro do Brasil, a gente tem uma região, uma cidade, que contempla com esse tipo de evento natural, que, como eu já falei, não é muito comum para cá, para o nosso país. Em 2021, para os felizardos que estavam no dia 30 de junho, lá pela região da cidade, caiu pela manhã uns flocos de neve considerados. Vou mostrar as fotos para vocês aqui. Então, neste ano, a gente teve neve no Brasil, tanto em Urupema, quanto em São Joaquim. Então, pela manhã, foi possível ver esse fenômeno incrível. E aí, as pessoas se sentirem especiais por esse momento. Eu adoraria. Ainda não vi neve, mas eu adoraria. E para você, que agora ficou curioso e quer saber de neve no Brasil, e achava que só caía lá em gramado... Eu adoro gramado, vocês sabem disso. É a playlist que mais tem vídeos aqui. Mas não, gente, não é só gramado que tem esse quesito especial de ter neve. E em gramado, inclusive, não é certeza de ter neve todos os anos. Urupema é praticamente uma certeza. É você ir e ter paciência e dar sorte de ser no período que você está. Mas, como eu disse anteriormente, junho, julho e talvez iniciozinho de agosto é o auge para que esse evento possa ocorrer. Agora, você quer saber como chegar lá? Bem, se você tiver como base a capital, que é Floripa, Florianópolis, você vai precisar de três horinhas, um pouquinho mais, para chegar lá na cidade de Urupema. Porque ela fica a cerca de 210 quilômetros da capital, se você for de carro. Não é muito distante, dá para você se guiar e aí chegar lá com facilidade. E aí, Manu, se eu estiver em Florianópolis e quiser chegar em Urupema, dá uma passadinha lá com necessidade. Bem, os valores para se chegar em Urupema são um pouquinho salgados. Eu vou pôr aqui na tela para você ter uma ideia baseada na média. Você pode ir de ônibus, de carro, de táxi. E aí, você escolhe o que cabe no seu bolso e o que é melhor para você. Se você já estiver com o seu carro, você faz aquele cálculo básico de quanto dará a gasolina. Eu já vou dar uma facilitada aqui para vocês, mais ou menos. Mas aí, existem algumas opções. Eu achei, confesso, todas muito caras. Principalmente para você fazer um bate-volta, talvez não compense. Vale mais a pena você se hospedar, eventualmente, na cidade. E aí, o preço das hospedagens são, mais ou menos, na faixa dos 200, 300 reais, se você for de casal ou casal e mais uma criança. E aí, é daí para cima, pelo que eu vi, são pousadas aconchegantes, quartos de Airbnb ou, então, outros sites que fornecem quartos. Hoteizinhos, então, por ser uma cidade menor, né? As hospedagens giram nesse sentido, de pequenas pousadas e locações dos próprios moradores. Então, dentre as outras curiosidades do município, que você pode saber antes de ir, e, eventualmente, já ir sabendo disso, e eu vou contar para vocês, é que o município é relativamente novo, se a gente for pensar em outros municípios do Brasil. Ele foi fundado em 1989, então, um pouquinho mais velho que eu. E ele tem como base principal a agricultura e a pecuária. E agora, que vem se destacando por essas temperaturas mais baixas, tem trazido o turismo também como uma das suas atividades que estão trazendo renda para a cidade. A cidade em si, ela é muito pequenina, como eu já mostrei para vocês, principalmente através do número de habitantes. Ela possui um centro pequenininho, que possui basicamente duas avenidas. Uma delas fica logo na entrada da cidade, e aí você pode ver, como em toda cidade pequena, fofa, que eu adoro, uma prefeitura, uma igreja, uma pracinha. E aí, se você é fã de cidades pequenas como eu, vai adorar esse clima e conhecer um pouco a região, porque cada uma tem sua peculiaridade, né? E nunca uma é igual à outra. E muito embora, logo antes, eu tenha falado que seja interessante você se hospedar na cidade devido ao valor alto para se chegar lá através de carros e outras conduções, existem poucas opções, como eu também já citei, poucas opções de hospedagem. Então, você tem que dar uma buscada antes, se planejar, e ver se já consegue alguma coisa para o período que você for, que muito provavelmente será no inverno. E a questão de alimentação também é um pouco mais escassa. Justamente, por se tratar de uma cidade pequena, não tem tantas opções de lugares para você comprar as coisas, e fazer as suas alimentações diárias. Então, isso também você tem que ter em mente, talvez uma organização até maior quanto a isso. Não que não tenha. Claro, ela não aguenta ainda uma quantidade exorbitante de pessoas no sentido de alimentação. Ela não daria conta de uma quantidade absurda de pessoas comprando e indo almoçar, indo tomar café, né? Mais ou menos nesse sentido. Outra curiosidade interessante sobre a cidade é a cascata que congela. É isso que eles chamam. Por quê? Porque há uma cachoeirazinha, bem aos pés do Morro das Antenas, que costuma se congelar, costuma ficar congelada na época do inverno. Então, o nome já é bem sugestivo. A cascata que congela pode ser uma beleza à parte, para quem quer conhecer um ambiente diferente, quando for fazer suas viagens para Santa Catarina, e de repente passar por Urupema. O próprio Morro das Antenas, que eu já citei aqui, é o Falar da Cascata, é uma vista à parte para quem gosta de fazer suas escaladas, porque ele fica numa altitude elevada. Então, se você gosta de conhecer, especialmente no inverno, que ele congela de fato, e às vezes fica até difícil de fazer esse trajeto, mas para vocês que gostam também, é uma beleza, é um passeio à parte. E eu vou colocar algumas fotos aqui interessantes do morro. E, basicamente, tudo que eu apresentei aqui é o que você pode e deve, eventualmente, em algum momento da sua vida, conhecer nessa cidadezinha encantadora. Eu sou daqui do Sul, ainda não fui na cidade, mas tenho muito interesse de conhecer a cidade conhecida como a mais fria do Brasil. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da curiosidade, tenham visto um pouco mais dessas nossas Little Cities brasileiras, cidadezinhas das nossas regiões. Até agora eu já falei duas de Santa Catarina, mas a minha intenção é falar de cidadezinhas encantadoras de todas as regiões do país. Fique aqui que, pelo menos, uma vez por semana, ou na segunda, na quarta ou na sexta, ao meio-dia, que é quando a gente posta o vídeo, a gente vai soltar alguma cidadezinha pequenina, legal, linda, maravilhosa e com alguma característica própria nesse nosso Brasilzão. Então, um grande abraço, gente, e muito obrigada por ter vindo até aqui. Tchau!